Bom, galera, hoje aprendemos uma nova modalidade de pesca aqui no Palmar com o guia Ramon. Ramon para os índios. Como que chamam o tipo de pesca? Flotar. A gente é um currículo só que com isca soft. Agora eu estou batendo chatter porque a gente estava batendo chatter. Ele ficou conversando com a isca. Ficou conversando com a isca? Não, mas tranquilo, ele subiu para o rabo. Não! Ele abriu um pouquinho de abendimento para o rabo. Não, o que nós temos que fazer ela cansar. Eita lasqueira! Eita lasqueira! Eu para aqui, rapaz! Cadê você? Ela está vindo, amor? Eu não sei. Está afrouxando? Eu não tenho mais. Não, não deixei. Olha, ela está vindo para cá. Olha... Não está aberta de puxar. Está pesado, hein? Não está pesado Ela está parada A estrela Ah, entendi Solta? Solta Seguro Vou agarrar Ele também Quando eu limpo ele está assim Para não perder Quando ela está na funda Eu quero aflojar a estrela E faz isso Você saca a linha Mas a pressão Ele chega igual E aí Então você está fazendo pressão E você alcança abaixo Então quando chega para cima Ela não salta Ok Com a estrela Abreta Tá Desjogou Ah, esta lasqueira Então está lá Ela não sai mais não Acho que eu dei uma travada Boa, né? Pega tu Pega aí, Thiago Vai Para o Thiago de passar guazeiro Primeira vez que o Thiago vai passar guazar O meu é É verdade, Thiago Falando nisso Eu não quero terminar logo isso aí Se for muito grande Não, não, não Babou Cagado Cagado É a primeira deludia Cara, eu tenho Thiago Estou trazendo Eu sei que você é boa nisso aí Estou trazendo ela Faz aquela mão de dar uma puxada Já o Elf Dá certo isso Estão bem no meio do canal Quando tem que ir para a profundidade Aqui Acabou e se for Ela vai puxar aí Para de ignorar Para de ignorar Olha aí, ela vai virando o vento Está aí, ó Que boa, hein? Está aí, hein? Está aí, hein? Está indo muito Fecha um pouquinho, traz mais ela e mais perto do outro lado mais um pouco É, não é o líder, você quer? Não, não é, não Está longe antes do líder Ali é o líder Agora melhorou Olha aí Ela vai mais perto do que a Belo São Paulo Está com um bocadinho, né? Está subindo Calma, Thiago, eu vou trazer para o outro lado Aí, Thiago, está vindo? Tá, hein? É o outro lado Ele vai botar o então de tal evasão, né? Ele vai botar o tal evasão de sólte Só pra lá Não, não. Ele vai botar o tal evasão de sólte Está aí, né? Não, não Tá aí Ele vai botar o outro lado ai 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 ai! essa é a baseia na primeira preto! que linda! uau, porque ela lançou embora? Não, mas o Thiago acreditou nele mesmo, firmou, é isso aí. Como é que é o meu peixe? Cinquenta e sete centímetros, olha, hein. Cinco e sete e meio. No fundo tem outra força, na montagem Texas, com um chumbinho para ir mais no fundo, porque o Texas tem vinte gramos, colocamos mais um chumbinho de dez. Um groovezinho e a gente tem que ir trabalhando flotagem. Flotagem, que é quase um currículo com um soft. Massa, primeira vez que a gente tá fazendo. A gente tá se divertindo aqui no Palmar. Pretona. Aqui tá um verde, coisa mais linda. Tá verde? Vamos soltar. E aí, coisa mais linda. Ela tem as marcas de passar nas pedras. Foi. Bora pra mais, porque ainda tem duas horas de pé. Três. Bora. Bora. Estão brigando ali, porque o Thiago quer devolver as traias. Usada. Esse anzol a gente entrou. Sem fio. Sem fio. Já pegou o peixe e quer devolver. Ah, vai. Tá batizado? Vale mais. Tá batizado, vale mais, ó. Gente, não esqueçam de se inscrever, espero que vocês tenham gostado. Hoje foi um dia difícil, mas a gente teve bastante ação nesse movimento. E... É diferente, foi diferente pra nós, porque a gente nunca tinha feito com soft. É um currículo aí com soft, é bem legal. Valeu o aprendizado. Não esqueçam de se inscrever, de curtir e de comentar se conhecem essa modalidade de pesca aqui. E fiquem bem. Olha aí. Dá um tchau pra galera. Até mais. Comprem pra fortalecer a firma. Olha, meu garoto propaganda, eu trouxe ela, patrocinando.